Salve, pessoal! Vocês estão bem? Espero que sim, espero que estejam escapando ainda. Hoje eu vou fazer um vlog, não vou falar do Embrochável, não vou falar do 7 de setembro. Esse é um assunto, mano, que não tem nem o que falar, né, mano? O cara foi misógino ali com a própria esposa, é lamentável ver o povo aplaudindo um cara. Sim, tinha muita gente, eu acho que tinha muita gente, diferente do que as pessoas estão falando, tá bom? A gente não pode negar que tinha muita gente. Pra poder acompanhar um imbecil completo, tava lotado, entendeu? Então, eu não vou falar nem da pesquisa que saiu, que São Paulo decepciona a gente, né, mano? Bolsonaro ultrapassa Lula em São Paulo, pelo amor de Deus. Os paulistanos, paulistas, que, meu Deus, mano, que desgosto de vocês, hein, mano? Que orgulho do Norte e Nordeste, que desgosto de vocês. Mas não vou falar nem disso, eu vou falar aqui do assunto mais pessoal, que tem a ver com o meu projeto social, que tem a ver com a minha vida, assim, tá ligado? Vou ser sincero com vocês, eu sempre sou sincero, mas hoje nós vamos trocar a ideia em outro nível, beleza? Vem comigo aí. Esse é meu irmão que tá tossindo no estúdio aqui, que veio visitar o estúdio, mas se ele for tossir mais, vai tossir mais ainda do que isso? Poxa, tem que se cuidar, velho, você põe blusa. Vocês conhecem quantos periféricos que tem essas tosses aí? A vida toda, né? Ave Maria! Pessoal, eu fiquei pensando muito no assunto que eu ia trocar ideia, e faz tempo que eu queria trocar essa ideia, tá ligado? Até pra conscientizar vocês das coisas que a gente passa no dia a dia, tá ligado? Muitas pessoas confundem, mano, o jeito que a gente anda, o tênis que a gente usa, tá ligado? Confunde a roupa que a gente usa também. Você já sabe, né, mano? Juga os outros pela aparência e tal, isso aí a gente não vai mudar, mano. Vai passar mais uma evolução inteira e nessa parte não vai evoluir. Ainda mais com tantos caras ostentando roupa, fingindo que é feliz no Instagram, no Facebook, enfim. Mas quando o bagulho ultrapassa a roupa, tá ligado? Ultrapassa o carinho, ultrapassa a amizade, é da hora nós trocar essa ideia aqui, tá ligado? Porque eu acho que algum de vocês que de repente se importa com o próximo, que faz alguma ação social, ou que faz alguma ação cultural, como eu, que tenho a editora, tenho os livros e tal, também passa isso aí, mano. Eu tenho sofrido constantemente, tá ligado? Um preconceito, vamos dizer assim, de menor escala. Principalmente quando eu ando com algumas pessoas, ou principalmente quando eu tô em alguns lugares, tá ligado? Fora da quebrada, principalmente. E eu sou obrigado a estar fora da quebrada porque eu faço evento, eu faço palestra, eu tenho que pegar aeroporto, eu tenho que pegar avião, eu tenho que pegar transporte, o motorista tem que me deixar em tal lugar, eu tenho que ir pro hotel, tá ligado? E aí o que acontece, mano? Alguns caras, eles estão confundindo o lance, e eu, por mais que eu explique a parada, eu vou tentar até que nem falar palavrão, nada, pra poder fazer um vídeo bem na moral, que é o que eu queria fazer com vocês aqui, tá ligado? Bem no pé do ouvido mesmo, a gente trocando aquela ideia no bar mesmo, né? Ou num rolê, tá ligado? Que a gente tem uma biblioteca, ou em qualquer lugar que você queira. Mas, mano, chegou ao limite de eu estar numa parada e o cara beber o chá dele, tá ligado? De deixar um pouco e falar, mano, toma o resto do chá aí, mano. E aí, mano, eu mesmo entrei dentro de mim, assim, tá ligado? E falei, onde eu emiti sinais de que eu não tinha possibilidade de comprar um chá, tá ligado? Onde eu emiti sinais de que eu não tinha possibilidade de comprar um café ali, entendeu? E, às vezes, as coisas ruins falam mais sobre as pessoas do que sobre nós. Às vezes, a gente se julga muito, a gente também fica se questionando muito, fica se analisando muito, né? Mas as coisas, às vezes, ruins não passam pela gente, mano. Passam pelo outro. E avaliar o outro é difícil, porque eu não quero usar ninguém também, a minha régua em ninguém. Quero que cada um tenha a sua régua e pronto, tá ligado? Mas eu fiquei pensando, mano, onde um produtor de evento, ele chega e fala, ó, pode comer os pães, mas não leva a cesta, tá ligado? Onde os caras confundiam periferia com roubalheira, periferia com miséria, tá ligado? Porque, mano, eu não vejo dessa forma, mano. Aqui, ó, eu não vejo gente miserável, tá ligado? Quando algum político usa esse termo, miserável, os miseráveis, papai, papai, eu falo, carai, velho, questiona esse termo aí. Quem é miserável de fato, mano? Quem tem muito e paga pouco? Quem tem muito e distribui pouco? Quem tem muito e causa invisibilidade no outro? Ou o povo aqui, mano, que é lado a lado com a maioria, entendeu? Não é todos também, não, mas a maioria é lado a lado, mano. Se você for trabalhar na casa de qualquer um aqui na quebrada, não vai faltar pra você um prato de comida. E eu já trabalhei muito pra elite e nunca me deram comida, mano. Na hora do almoço, os caras me liberavam pra almoçar fora, tá ligado? Então, assim, eu quero entender, porque eu sou obrigado a conviver com outra classe de escritores, com outra classe, né, de músicos. Eu quero entender que sinal que eu emiti pro mano pegar um bagulho no avião e falar, pode pegar que é de graça, mano, tá ligado? E aí eu falo, mano, onde tá isso, mano? Aí chegou um camarada meu, que não é amigo, é camarada, e falou assim, ah, mano, eu também fico acompanhando seus bagulho lá na rede, seus bagulho, né, é os bagulho, né, na rede, e aí eu vejo lá as favelas pegando fogo, os bagulho é foda também. Mas, mano, onde quer dizer que aquelas pessoas que perderam tudo no incêndio, elas estão mais pobres que você, mano, tá ligado? É questão de ponto de vista, irmão. Estão sem as condições porque pegou fogo na favela, mas, mano, você tá pobre demais pra você achar que eu tenho que tomar o resto do seu chá, mano, tá ligado? Pra você não ter a moral de falar, mano, vou pegar um chá pra você ali. Então, assim, é no dia a dia, rapa. E eu tô chateado pra caralho mesmo, porque eu tava com o mano aí faz um mês e meio e eu engoli essa, tá ligado? Mas é foda, mano, você ser de Capricórnio, você ser verdadeiro, sei lá, você ser tosco, né? Às vezes também. Porque, mano, o cara me convidou pra ir na casa dele e aí a gente tava perto da casa do cara, o cara falou, vamos parar no bar aqui antes que eu só vou pegar o negócio. E aí ali o cara mudou de ideia, mano, tá ligado? Deu ir no bang da casa dele, que ia ter um evento lá e o cara mudou de ideia, rapa. Você tá ligado? Eu entendi, mano, na hora que o cara mudou de ideia. O cara olhou, mano, pra minha classe, que ele acha que é a minha classe, né? Ele olhou e falou, ó, puta, não vou levar, mano. E aí ele se arrependeu. Não foi a primeira vez, não foi a primeira pessoa, tá ligado? Mas eu notei, mano. Eu não vou brigar com o cara, eu não vou colocar o cara no lugar dele, porque eu não sei o lugar das pessoas, eu sei o meu lugar. Então com esse cara eu não colo mais, você tá ligado? Ele só vai saber através do vídeo, né? Porque tem um mês e meio, eu não comentei nada, através do vídeo aqui, esse vídeo serve pra isso também, serve também pra, ó, tchau, camba. Entendeu? Não é, meu amigo, é um colega. Como eu falei, era um convite, uma cordialidade. Quando eu convido alguém pra minha casa, eu convido de coração, eu vou lá, sirvo um café e tal. Tô preocupado, mano, se o cara mora na mesma favela que eu já morei, ou se o cara mora num palácio. Eu vou tratar ele da mesma forma, ele vai tomar o café que eu tô tomando, vai tomar o tódio que estiver lá, ou vai tomar o uísque que eu estiver tomando também. O que eu estiver tomando, ele vai tomar. Assim como nos meus parceiros de favela, ou de quebrada, ou de qualquer lugar que chame, quando eu colo, mano, eu como a mesma picanha que o cara come, eu como o mesmo ovo que o cara come também, certo? Já cheguei aí em lugares, em Manaus, por exemplo, que o cara divide um ovo no meio pra nós comer. Tem lugares na Bahia que eu colei, em Angico, que o cara cortou um ovo em três pra nós comer, certo? E teve lugar no interior de São Paulo, como eu colei com o Gato Preto, o Denis Realista, os caras da época da família, o Grupo Família, certo? Crônica, tudo, que nós cortou um hot dog pra comer. Você entendeu? Nós cortou um hot dog pra dividir pra nós, no barraco da tiazinha que estava recebendo nós. Então, assim, eu fico pensando o que é miséria mesmo e o que eu emiti de sinais pros caras me tratarem dessa forma, mano. Se eles estão confundindo a gente ser humilde, né? Com ser esquema dos outros, com ser otário, tá ligado? Isso passa pelo projeto social, porque na ONG acontece direto isso aí, mano. O cara vai lá na ONG, ele acha que ele vai mudar a vida das crianças ajudando com a cesta básica. Legal, da hora, tá dando a cesta básica? Muito obrigado, mano. Só que aí o cara fala, mano, no final do mês você me manda a foto, a filmagem da criança e pá. Eu falo, peraí, mano. Nós já abolimos esse bagulho aqui no projeto. Nós não vamos mostrar, mano, a criança dando um depoimento de que ela está ganhando uma cesta básica, nem a mãe dela não. Não, mano, mas é só porque... Só porque o quê, mano? Você quer pôr no grupo da família? Mano, você vai pôr como se uma empresa dou uma cesta básica, é isso mesmo? Tá ligado? Então, assim, mano, você lidar com o trabalho social, rapa, e com os temas que eu lido, periferia, quebrada, favela, cadeia, é você ganhar vários estereótipos já na cara. Não tem problema. Lindo, legal, elegante. Eu lido com isso, os meus manos, minas e monas da quebrada, lidam com isso, os artistas que fazem de verdade o corre, não só nos palcos, mas na vida real, também lidam com isso, e quem faz também só no palco, também lida com isso. Por que você acha que esses caras que representam a quebrada, ou que é do samba, ou do trap, ou do rap, de qualquer estilo musical que eu tô falando, até a cara do rock, do punk, do death metal, que é da quebrada também, que mora em algum interior de São Paulo, ou que mora em alguma periferia, de algum lugar, né? Porque todo mundo mora em periferia de algum lugar. Esses caras também, muitas vezes, são tratados dessa forma, mano. Tá ligado? Então, esse vídeo serve como um alerta pra você, mano. Pra você poder ver onde tá esse gatilho. E você não ser esse cara. Não seja o protagonista disso, e não seja o receptor. Porque eu tô me negando a ser o receptor, mano. Tá ligado? Já voltei pra casa muito chateado, ultimamente eu viro as costas e saio fora, mano. O cara não vai entender nada. Eu vou virar as costas e vou sair fora. Pode estar numa palestra, pode estar num show, pode estar na casa do caralho. Se vir com essas pra cima de mim, mano, me tratando com menos que eu mereço ser tratado, eu vou sair fora. Porque tem muita gente que gosta de mim aqui no canal, muita gente que me acompanha nos meus livros, nos meus lançamentos, nas minhas coisas. E eu mereço mais respeito que isso aí, rapa. Tá ligado? As pessoas que convivem com esse tema merecem mais respeito. A gente tem que ser tratado nem melhor nem pior que ninguém, de igualdade. Agora, chegar na casa de uma pessoa, a pessoa te receber por trás, mano. Tá ligado? Fala, mano, pode entrar por aqui. Por quê, mano? Se eu não sou bem-vindo à sua casa, parça. Por que você me chamou? Ser o cara que é lembrado do rolê só quando você me tromba, irmão? Ah, mano, lembrei. Amanhã vai ter um bagulho meu. Eu colo lá. Não, peraí, parça. Você não me convidou antes. Você não me deu um aval. Eu não valo nada, então eu não colo. Se eu colo só agora que você me trombou, me esbarrou. Esbarrou, narrou, me chamou. Então, assim, não é meter no mala, tá ligado, rapa? Porque quem lida com trabalho social não tem esse luxo. Eu não tenho luxo, comandando uma ONG com 90 e poucas crianças, certo? Ontem terou 94, de ser arrogante com ninguém. Não tem esse luxo. O cara chega lá, eu tenho que ser na moral. Não, palo, não. Muitos caras que nem sabem o que é um projeto social, tá ligado? Que tem outro bagulho também de projeto social. O cara chega lá, ele quer fazer o dele. Fala, mano, eu mexo com massa de cake burger. Falei, o que é isso aí? Não, então, eu quero montar uma cozinha de cake burger. Falei, mano, isso aqui não posso transformar uma ONG numa cozinha, velho. Aí o cara joga futebol. Eu quero transformar uma ONG num campo de futebol. Falei, você é louco? Eu tenho aqui 12 atividades diárias. Eu tenho sete professores trabalhando comigo. Eu tenho psicopedagoga. Eu não vou transformar. Não, mas então nós não vamos pagar o que nós estamos pagando da carne das crianças, do arroz. Falei, então não paga, parça. Vou fazer outro corre ali e vou conseguir. Entendeu? Então tem todo esse egoísmo pra lidar. Tem gente que tá se formando em faculdade, vai lá, tira foto e sai fora. A gente teve que proibir foto. O cara entrar e tirar foto. Olha isso, mano. Porque os caras tiravam a foto das crianças, metiam no trabalho e não voltavam de voluntário. de voluntário mesmo, ele só tinha pretensão pra poder passar na universidade. Aí ele saia fora, fazia o trabalho dele e saia fora. Então assim, além das crianças serem exploradas pelo sistema, a gente ainda explorado por várias vezes dos nossos também. Certo? Dos nossos também, que passa ali e explora. Agora, mano, reveja seus conceitos, mano. Se vocês estão vendo esse vídeo aqui, vocês já fizeram isso com alguém, reveja, mano. Quando você for num trabalho de quebrada e tal, o cara não é obrigado a receber uma marmita, tá ligado? Porque tem carne ou não tem carne se o cara não come carne, parça. Tem várias questões que a gente pode debater aqui. Várias questões. Esse vídeo depois vai ter uma continuidade. Tá bom? Eu quero também lembrar vocês, mano, que a gente lançou Malandros, ó. Primeiro quadrinho da editora que é capa mole, ó. Primeiro, ó. Capa mole. Primeiro quadrinho de capa mole. E também, lembrar vocês e agradecer vocês que o Demônio de Frankfurt, esse livrão meu aqui, ó, lançado pela Comic Zone também, certo? Lançado pela minha própria editora com o Tiago Ferreira. Ele foi um dos dez mais vendidos agora, esse mês na Amazon, né? Ou mês passado? Mês passado. Mês passado, ele foi um dos dez mais vendidos. Então, eu quero agradecer a vocês que o livro já saiu há algum tempo, mano. E ele continua vendendo bastante, tá ligado? Então, é um romance que eu fiz com o maior carinho. É uma história minha e do Lourenço que se passa lá na Alemanha, né, mano? Uma história que eu vivi com ele e a gente vai procurar ali o Demônio de Frankfurt, né? Através de uma máquina de brinquedo, tá ligado? Então, assim, literatura ainda vale a pena, quadrinhos ainda vale a pena, cultura ainda vale a pena. É nisso que eu me refugio para poder aguentar essas coisas que a gente aguenta no dia a dia. E, é claro, vocês também, tá bom? A todos vocês também que estão fortalecendo no Apoia-se, muito obrigado. Eu fiz hoje um post no Apoia-se de uma poesia inédita, tá ligado? Que é uma participação minha no Alexandre Jonatas, que é um músico e amigo meu de infância e chama Garotos do Comercial, que a gente aqui no Jardim Comercial, na Quebrada do Capão, a gente tinha uma infância da hora e eu escrevi um texto sobre isso e ele fez uma música. Vai estrear nas plataformas dia 16, mas eu já pus lá na campanha do Apoia-se, tá ligado? De presente para vocês. A gente vai estar pondo muita coisa inédita lá, tá bom? Muito obrigado pela força e tamo junto, rapaz.